O Environment de 3D Max pode ser acessado por Render, Environment ou simplesmente pressionando a tecla 8 no seu teclado. Em Environment, você tem os seguintes parâmetros, você pode alterar a cor de seu Environment Map, perceba na renderização que agora o seu Environment é azul. Você pode alterar a cor da luz padrão de 3D Max para perceber a alteração. A alteração de luz de 3D Max, crie essas boxes. E agora clique em Tec 8 no seu teclado ou vá em Rendering. Em Environment, altere a cor da tinta relacionada à luz padrão de 3D Max. Você pode aumentar ou diminuir o nível de exposição. O level de exposição pode ser alterado nesta caixa de parâmetros. Também podemos alterar a cor ambiente das luzes do 3D Max. Em Atmosphere, você pode adicionar os efeitos atmosféricos do 3D Max. A meia. Vamos lá.